População Iaçú Kulelalai, posto administrativo Kulekai, município Baucau, enfrenta problema estrada no Laíra, posto saúde. População Ia aldeia da Uaduca, dessa série, maluro no Ossoliro, posto administrativo Kulekai, município Baucau. Durante o Tinnambara Conã, a lheira para a condição de estrada na Beate, não mostra a facilidade de saúde na Bebesic, onde facilita a população em Sira. A lheira para a condição de estrada na Beate, dificulta a movimentação do transporte público no privado, não mostra a facilidade de saúde na Bebesic. Também, a lheira para o governo é a total prioridade para o problema de infraestrutura, onde a comunidade Sira enfrenta a base. A lheira para a condição de estrada na Beate, não mostra a condição de estrada. é uma mora toda, e daí é risco boa. Sefisucu Lelalai, Salamão Fraga Fernandes confirma Catec. Preocupação em Iraque, sempre há toda a autoridade e município no governo central. Mas bem na parte, não há resposta. A infraestrutura básica, a rua, dá lá no posto de saúde, não é importante também. A comunidade sempre afeta quando há desastres naturais, Raimundo, Udamboto, Estrada Ladiac, Estrada Coto, Bebe, ultrapassa a atividade de Ladiac. Saúde nem se implica até mesmo, ainda em Sinrua Cira. A realidade é tudo, ainda em Sinrua Ida, Estrada Coto, partos, lá há condições mínimas, então, a melhoria cadeira, a cadeira, a melhoria, a melhoria, a saúde, o de Belepartos. A gente recomenda para o governo Fone Bemacomai, ele ajuda a adiar a lei infraestrutura básica para a saúde na estrada. Tuiu observação arteteli e a terreno no Takata, estrada direção posto administrativo que ele cai para Sukulela Lai, quase quilômetro de Sanulo-Ressinrua, nebe condição a Tebes. Entretanto, Sukulela Lai, e a uma cã em Atosá, Atruanulo-Ressinito, na população amútu, reunida Atosito-Ressin. Husi Baukau, Pedro Almeida, RTT-Ali. Atuhetan informação, factuais, não atuais, kata haluhan, inscreva-se no canal RTT-Ali, hanehan botão notificação. For comentário, no fahitutan, na media social Sira Selek.